Antes de começar, mano, só quero parabenizar, né, todas as mamães, afinal, hoje é dia das mães, então se tiver alguma mãe aí assistindo, né, parabéns, e claro, né, você aí, filho, você filha, vai lá dar um abraço na sua mãe, né, afinal, hoje é um dia bem legal, aí pra você ficar bem pertinho dela, né. Enfim, agora pode começar o vídeo, valeu, e eu fui. Fala, galera, aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar a respeito de uma curiosidade do nome do Fortnite. Bom, tipo assim, né, todo mundo sabe, Fortnite, né, se chama Fortnite. Meu Deus, olha o que eu tô falando. Mas, enfim, manos, pra quem não sabe, o nome do jogo era pra ser diferente antes do lançamento. Olhem só que legal o que o usuário do Twitter, chamado Cut Video Games, comentou. Que o Fortnite, lá em 2017, foi originalmente chamado de Fortnite. No caso, Night, né, escrito com GH, como se fosse de noite mesmo, aí, né, traduzindo para português. Como mostrado nessa arte, né, aí, promocional da beta inicial do jogo. Isso, mais tarde, foi modificado quando Tim Sweeney, né, que é o diretor aí da Epic Games, viu um post no Reddit de um usuário, né, comentando que o nome do jogo não deixou ele com uma sensação muito épica. Então, ele acabou mudando o nome do jogo só por conta desse usuário do Reddit. Ele acabou mudando, né, de Fortnite, aí, com GHT, para Fortnite, né, com TE, como a gente conhece hoje em dia. E dá pra ver que antigamente a logo tinha até essa referência à noite, né, tipo Forte Noite, porque o pingo do i, eles colocaram uma lua, né. Vamos ser sinceros aqui, a logo, essa logo, né, inicial era um pouco tosca, tá ligado? De qualquer forma, então, né, quero parabenizar, então, esse usuário misteroso do Reddit, né, que acabou fazendo Tim Sweeney mudar de ideia. Eu, sinceramente, prefiro, né, Fortnite atualmente, escrito com TE, mas, enfim, né, comenta se você achou interessante essa curiosidade, tinha uma parada bem legal para ser comentada com vocês, acredito que quase ninguém sabia disso, né. E um assunto importante que eu separei hoje é sobre a skin do Batman com armadura. Bom, todo mundo tá ligado que, no total, né, tem seis HQs do Batman, e se você comprar todas as seis HQs e, né, resgatar todas as seis recompensas, no final você consegue a sétima recompensa gratuita extra, que é uma skin do Batman com armadura. Só que, tipo assim, mano, recentemente foi lançado na loja esse pacote, né, do Batman Zero, e tem muitas pessoas se perguntando se esse Batman Zero vai ser esse famoso Batman com armadura, que vai ser, né, recompensa extra para quem resgatar os seis códigos aí dos HQs. E não é, tá? Já foi confirmado que, na verdade, o Batman com armadura vai ser outra skin, né, é uma outra versão do Batman e não vai ser essa versão do Batman Zero lançado recentemente na loja, beleza? E olhem só, mano, na última semana foi divulgado, né, pela Epic Games por conta da treta com a Apple, né, vários documentos aí de coisas que eles poderiam ter lançado no passado e coisas que podem chegar no futuro. E isso acho que todo mundo já sabe no momento, né? E olhem só, uma das páginas divulgadas por eles mostra essa skin aqui, mano, chamada Batman Looper. E olhem só, esse Batman, ele tem uma grande armadura ali, tá ligado? Então já tem um pessoal, né, comentando que esse Batman Looper, na verdade, vai ser o Batman com armadura, que vai ser a recompensa extra aí, né, para quem coletar todos os seis HQs dele. E realmente, isso faz muito sentido, porque eu não acho, né, que a Epic Games ia lançar outra versão do Batman na loja e outra versão iria ser dele com armadura, tá ligado? Ia ser muita versão do Batman no jogo, acho que já teria muitas versões dele, tá ligado? Então acho que sim, essa versão, né, Batman Looper, vai ser a versão final, né, a última versão dele com armadura, que vai ser a sétima recompensa, vou dizer assim, aí dos HQs dele, tá ligado? Por enquanto, claro, não é 100% confirmado. A gente não sabe mesmo se essa skin, né, vai chegar no jogo. Pode ser que esse Batman Looper vai ser modificado aí, né, até ele ser lançado, porque a Epic Games às vezes muda muito a skin e tudo mais. De qualquer forma, essa aqui é uma concept, né, da skin chamada Batman Looper, que pode ser lançada em algum momento no jogo, e o que tudo indica que, de fato, né, vai ser, então, a skin e a recompensa extra dos seis HQs do Batman, né, para quem coletar, claro, todos os seis HQs, tá? Mas se tiver alguma outra informação, né, a respeito da versão dele com armadura, se for vazada alguma coisa oficial, de fato, aí pela Epic Games, alguma coisa mais 100% confirmada, obviamente, eu vou atualizar vocês por aqui, ok? E um aviso bem importante, mano, é que foi removido aí das listas de partidas competitivas o Arco Flamejante Primal. Então, se você joga bastante em modo Arena, né, campeonatos, torneios, você não consegue mais encontrar o item, e nesses modos foi removido, tá? Então tá aí um aviso bem importante aí para quem joga bastante partidas competitivas. E agora, mano, eu quero mostrar para vocês todos os desafios da nona semana dessa temporada, que vão ser liberados aí na quinta-feira, no dia 13 de maio, mas que já foram encontrados nos arquivos do jogo, tá? Olhem só quais vão ser as tarefas épicas. Para você pescar peixes, vai ter cinco estágios aí, né, como sempre, primeiro estágio, 50 peixes, depois 100, 150, 200, e o quinto e último estágio, né, para você pescar 250 peixes, o que é bastante coisa, tá ligado? Tipo, não é difícil, mas com certeza vai ser um pouco demorado, né, para você completar aí a tarefa lendária. E olhem só as tarefas épicas da semana 9. Só que um detalhe importante, mano, os desafios podem ser alterados, já que possivelmente aqui na próxima semana vai ter uma atualização massiva, tá? Então se tiver uma atualização massiva, pode ser que os desafios já vão ser alterados, mas a princípio vão ser essas tarefas. Olhem só, uma tarefa épica para você obter informações sobre animais selvagens com o guarda da moita, a tarana, o rex, o cocó ou o sargento grelhador, para você caçar um javali, passar 7 segundos a 7 metros ou menos de uma galinha em fuga, para você ganhar vida na tempestade, usar uma granada de onda de choque em você mesmo dentro da tempestade, sobreviver a fases da tempestade 10 no total e a última tarefa épica para você construir, né, dentro aí da tempestade 10 vezes, tá? Então tá aí, né, a princípio, todos os desafios épicos e lendários aí da nona semana que vão ser liberados na próxima quinta-feira. Como falei pra vocês, pode ser que na terça ou na quarta vai ter uma atualização massiva, então pode ser que algum desses desafios, né, sejam alterados, mas a princípio vão ser essas missões, como deu pra ver, não vão ser tão difíceis assim, né, mas como sempre, na quinta-feira, assim que os desafios forem liberados, eu vou trazer um vídeo básico, né, dando dicas para vocês para completar os desafios o mais rápido possível, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você, né, achou interessante o primeiro nome original do Fortnite ser chamado aí de Forte Noite, né, vou dizer assim, com o Pingo do I, né, sendo uma lua, sinceramente eu prefiro a logo, né, o nome atual do jogo, de qualquer forma, achei uma curiosidade interessante para comentar com vocês, então se você quer, né, comentar sua opinião sobre isso, fica à vontade para deixar aí embaixo, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, aquele seu amigo que é muito fã do Batman, já para ficar ciente, né, de uma imagem divulgada pela Epic Games de uma skin chamada Batman Looper, que quem sabe, né, pode ser lançada no futuro, e o que tudo indica é que, de fato, né, vai ser a versão de armadura do Batman, que vai ser a recompensa extra para quem coletar, né, todos os 6 HQs do Batman, como eu disse, né, por enquanto não é 100% confirmado, se tiver alguma informação no futuro, né, a respeito aí da nova skin do Batman, alguma coisa assim, é claro que eu vou atualizar vocês por aqui, ok? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau!